Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar do mecanismo da crença que faz com que você afaste todos os homens que você ama. Eu sou Roberta Dias, fundadora do Circuito Cura da Mente, do programa Bem Resolvida no Amor e idealizadora do FT Cura Tudo. E nesse vídeo eu vou usar uma técnica maravilhosa de cura quântica, de liberação energética, para libertar todos esses padrões, crenças, medos e bloqueios que fazem com que você afaste o homem da sua vida, que você afaste as pessoas à medida que você se envolve com elas. Então, nós vamos usar essa técnica, Theta Healing, que vem do termo Healing Cura, Theta Estado Mental Theta, então o termo significa cura através do estado mental Theta. E Theta também significa em grego alma, então cura através da alma, você pode utilizar as duas traduções. Essa técnica é uma canalização energética que libera crenças, que libera medos, que libera bloqueios, traumas, tudo aquilo que te impede de ser feliz no amor, de ser realizada profissionalmente, de ter tudo aquilo que você deseja, de ter prosperidade, abundância, viver a vida dos seus sonhos. Então, nós vamos liberar isso através da canalização energética. E se você está pronta, isso vai sair de você, se não, você precisa procurar atendimento individual, precisa aprofundar e achar a crença raiz disso, achar a origem disso para liberar. E a partir do momento que você libera, você vai obter o resultado na sua vida. Então, às vezes, só liberar, só enviar para alunos e trazer outra perspectiva, não vai te curar, porque você não está pronta ainda para curar. Então, você vai ter que cavar, você vai ter que buscar lá no fundinho do seu subconsciente qual é a raiz desse padrão, dessa crença, disso que você vem fazendo todos os dias, de empurrar para fora da sua vida a sua alma gêmea mais compatível, o seu companheiro amoroso, todos aqueles que se aproximam e vão te amar, vão te valorizar, vão te cuidar. Então, vamos juntas fazer isso? Feche os seus olhos. E se você me permite, que seja enviado para luz esse padrão, essa crença de que você afasta todos os homens que você ama. Toda a sua necessidade de se dedicar mais ao outro do que ele se dedica a você. Toda a sua necessidade de ser maltratada, de ser jogada fora, de se atrair por cafajestes, por canalhas. Que isso seja enviado para luz, cancelado em todos os níveis, resolvido a nível histórico, retirado do seu sistema. E que seja substituído pela consciência do Criador, que você já é capaz de atrair pessoas que te amem. Que você já é capaz de amar a si mesma primeiro, antes de amar o outro. Que você deixou de se dedicar ao outro como sendo o centro da sua vida. Que o centro da sua vida agora é você. Que você já é capaz de se amar, de se nutrir, de se dar tudo aquilo que você precisa. Então, que você deixou de se rejeitar. Que você deixou de se sentir mal por você mesma. Em nome do bem maior, você me permite que isso seja feito. Como é que você está se sentindo? Se você estiver pronta, você liberou essa crença, você liberou esse padrão. Se não, você precisa cavar ainda mais essas crenças. Para isso, você pode mandar e-mail para robertadiz.com.br Que eu te mando as informações, te mando para você saber um pouco mais sobre o tatarine. Sobre o que ele pode fazer na sua vida. E se você quer se aprofundar nesse estudo, se você quer saber um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Continue acompanhando os vídeos desse canal. Se inscreve no canal. Aqui mesmo, nesse vídeo, você vai encontrar na descrição um link para você se inscrever. E continuar recebendo artigos, vídeos e informações sobre essa técnica maravilhosa. Que é o tatarine. Um beijo grande, meninas. E até o próximo vídeo.